Sabemos que o mercado de trabalho está bastante competitivo e, desta forma, candidatos a vagas de emprego acabam enviando seus currículos para muitos lugares, se cadastrando em sites desconhecidos em busca de um emprego. Cuidado! Golpes de falsos empregos estão disparando por aí, chamando a atenção de todos. No novo golpe, eles abordam os candidatos através de envio de mensagens, tanto por SMS quanto no WhatsApp, por e-mail, se apresentando como empresas e consultorias de RH. Muito cuidado! Gabriela Mativ, diretora de RH da Luandri, consultoria de RH, afirma que, com o alto número de desempregados, essas pessoas se aproveitam de um momento de vulnerabilidade e desespero do candidato, para manipulá-lo e saber seus dados pessoais. Para você não cair nesses golpes, fique atento e desconfie. Todo cuidado é pouco. Vamos a algumas dicas para você não cair nesses golpes. Desconfiar de vagas urgentes, enviadas por WhatsApp ou postadas nas redes sociais. Não acreditar em promessas de vaga garantida. Não pagar para participar de processos seletivos. Só usar sites de empregos reconhecidos. Suspeitar de salários altos demais e de benefícios muito vantajosos. Cuidado quando dizem, você é ótimo, mas seu currículo precisa de ajustes. Não acreditar em você vai perder a vaga se não comparecer urgente na empresa ou agência. Buscar os canais oficiais da empresa ou da agência de emprego. Não incluir dados pessoais em qualquer link. Não assinar nada antes de ler e sempre ter uma cópia de tudo. Você que está buscando uma vaga de emprego precisa redobrar sua atenção e checar a verdade nas vagas e da empresa que está anunciando. Sucesso e até a próxima. Sucesso e até a próxima.